Uau! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa live de hoje, segundona a um climinha de chuva aqui em Londrina. Hoje eu tô numa paisagem tipo o Jornal Nacional, né? Prédio, carro aqui atrás. Mas ó, seja muito bem-vindo aqui. O tema que você mais votou na nossa live passada foi autoestima. Como é que você pode adquirir e mais, viu? Eu vou compartilhar aqui com você sete hábitos que elevam a autoestima. E você vai usar isso com você e com as pessoas ao seu redor. Então já manda aqui pra mim seu oi. Conta pra mim de onde é que você tá me assistindo. Gi, mas eu tô assistindo no replay. Vou deixar o meu comentário mesmo assim? Mesmo assim, porque eu volto pra ler o seu comentário. E é o seu comentário, é a sua interação que vira conteúdo pras próximas lives. E eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta pra você. Como hoje? Como hoje? Hoje, dia 6 de novembro. Olha eu pensando aqui. 6 de novembro de 2017, ao vivo, hoje, como é que está a sua autoestima? Positiva? Neutra? Negativa? Vamos por número. Do menos 10 a 0, a mais 10. Como é que está a sua autoestima? Coloca aqui pra mim o número. Como está a sua autoestima hoje? Comenta. E, gente, aqui em Londrina também chovendo? Quando chove, a internet dá uma, sabe, travada. Clica aí na tela, deixa o seu like, manda o seu coração pra mim, pra eu saber se a conexão está boa. Raquel, seja muito bem-vindo. Olha só, gente, Foz do Iguaçu. Adoro. Eu estive em Foz alguns 2, 3 meses atrás. Na próxima ida pra Foz, quem sabe a gente se encontra, hein? Então, vamos lá. Tema de hoje, vamos começar aqui medindo como é que está a sua autoestima. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Uma coisa muito importante, e essa de verdade, verdadeira, eu quero o seu comentário aqui. O que as pessoas ao seu redor fazem que deixam você pra baixo? Que te puxa pra baixo? Sabe quando acontece algo que você fala, tipo, ai, será que eu sou tão bom assim? Ai, será que eu continuo? Sabe coisas que te acontecem que você começa a questionar se você é realmente bom? A questionar se você é tudo isso? Coisas que vão fazendo você refletir sobre você mesmo, mas com uma reflexão negativa. Conta aqui pra mim. Eu quero interagir com você. Porque o que acontece? Coisas externas podem, sim, puxar a sua autoestima pra baixo. Autoestima é o valor que você se dá. Autoestima é o quanto você se gosta. E ela é, sim, também reflexos das coisas que acontecem exterior a você. Então, já chega chegando o dedo aí no seu like. Já chega aqui deixando o seu comentário pra mim. Como é que está a sua autoestima? Pra gente fazer dessa live a melhor live do universo. Por que que é importante a gente falar e entender sobre autoestima? Como eu disse pra você, autoestima é o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. Só que esse valor, ele interfere em todas as coisas da sua vida. Ele interfere na sua vida profissional. Interfere na sua vida afetiva. Interfere na sua vida espiritual. Se você pratica atividades que são, sabe assim, que transcendem você. Influencia na sua vida financeira. Influencia na sua saúde. Autoestima influencia em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa, quando ela está com autoestima elevada, ela atrai mais oportunidades. Uma pessoa, quando está com a autoestima baixa, ela repele da vida dela oportunidades. Então, começa a prestar atenção o que é que faz externamente você se sentir inferiorizado. O que é que faz você se sentir menos. São fatores externos que estão contribuindo pra isso. Quero dar as boas-vindas aqui ao Maicon, a Sandra. Sandra, a sua linda. A Sandra é minha aluna do curso online, é feito ao apresentação. Fica ligado, porque essa semana a gente está preparando a próxima abertura das matrículas. Então, se você quiser fazer parte, manda um oi pra mim na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Eu vou colocar o número aqui pra você. Você manda lá um oi, manda seu nome completo pra eu adicionar o seu contato e fala, eu quero saber do curso online. Combinado? Aí eu te conto por lá. Mas eu falei pra você que eu ia falar sete hábitos que elevam a autoestima de uma pessoa. Óbvio que eleva e que também, se não for feito, pode diminuir. Mas antes eu quero te fazer mais uma pergunta. O que que eleva a sua autoestima? O que faz você gostar ainda mais de você? O que faz você se apaixonar por você mesmo? Imagina que a gente está numa conversa e você tem aqui se vender pra mim. O que que você diria? O como é que você se descreveria? Né? A Raquel falou aqui, é... Sobre... Ouvi algumas palavras que me chateou sobre a minha aparência. E olha, super legal. Já começa a identificar aí o que que as pessoas falam da sua aparência que te deixam chateada. Porque aí é justamente uma dessas áreas que a gente precisa fazer o que? Cuidar. Que a gente precisa estar mais forte. Que a gente precisa se abastecer. O Rogildo diz, pelo fato de cumprir com o que devo e até mais do que deveria, as pessoas aproveitam e esperam que eu faça. Então, Rogildo, às vezes você precisa rever se você não está sendo passivo demais na relação. Do tipo de quando o outro começa a folgar em você, sabe? Você deu a mão, a pessoa quer o braço inteiro. E aí a gente precisa ter uma comunicação com os nossos relacionamentos mais assertiva e menos passiva. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre isso nas nossas lives, coloca aqui nos comentários comunicação agressiva, comunicação assertiva, que eu volto pra falar pra você. Combinado? Ó, o número do WhatsApp já tá aí pra você me mandar o seu oi. Rosângela, Adriana, que bom ter vocês aqui. Marcos também. Vamos lá, sete hábitos. Primeiro hábito, elogio. O elogio eleva a autoestima de uma pessoa. Por quê? Porque o elogio age diretamente numa das nossas necessidades básicas, que é a necessidade de significância. É a necessidade de você se sentir importante. Toda vez que você recebe um elogio, óbvio que um elogio verdadeiro, você eleva a autoestima. A sua e de alguém. E aí já entra um outro ponto aqui, que se você elogiar as pessoas ao seu redor verdadeiramente, você também acaba elevando a sua própria autoestima. Por quê? Porque você tá trazendo à tona a sua melhor versão. Então, hábito número um, elogio. Aí eu pergunto pra você, quando você é, quando você recebe um elogio, quando você é elogiado, você gosta? Sim ou não? Coloca aqui pra mim. Sim ou não? Eu gosto de ser elogiada. Gi? Não, Gi. Eu não gosto de ser elogiada. Coloca aqui se você gosta. Quero saber. Lá o Delina também tá aqui. O Paulo Eduardo, ele falou, Oi, Gi. Eu já me comparei com outras pessoas e me senti muito mal. Olha só, identificando aí o que faz baixar a autoestima. Isa, seja bem-vinda. Oi, Gi. Admiro o seu trabalho. Você é top. Uhul! Ganhei o dia aqui, ó. Olha só, Isa já tá praticando a dica número um. Já tá elogiando. Show. Adriana, Gi, por favor, você tem algum teste sobre tipo de personalidade? Eu não tenho teste de personalidade. Na verdade, eu sou meio avessa desse negócio de teste. Porque a pessoa vai lá, faz um teste, ela fala, Ai, você é agressiva. Ah, você é desse jeito. E a gente pode sempre mudar e se desenvolver. Mas eu não tenho nenhum não, Dri, pra falar pra você, viu? Quem mais aqui? Igor, que bom ter você aqui. Olha a Rosângela falou, Eu amo ser elogiada. A Laudelina falou, Ih, tá travando aqui. Gente, conexão tá boa? Clica na tela aí, manda seu like, manda o seu coração pra mim, que eu quero saber se a conexão tá boa ou não. Adriana disse, Elogio ainda mais quando for sincera e de coração. Me deixa super motivada. Show! A Clara, Estou aprendendo com você. Estou te acompanhando. Beijo, beijo, Clara! A Raquel, Eu gosto de ser elogiada. Show! Olha só, esse é o primeiro hábito. Vamos ao segundo? Segundo hábito é você saber a forma de elogiar. Eu vou te ensinar aqui a forma mais poderosa do elogio. É a forma que vai na identidade, vai no âmago do ser da pessoa. Como é que você faz isso? Você usa o verbo ser. Então, ao invés de eu encontrar, vamos supor aqui, deixa eu pegar uma de vocês. Eu encontro a Raquel na rua e eu falo pra Raquel, Nossa, Raquel, como você está linda! Está, é agora. Eu posso potencializar esse elogio dizendo, Nossa, você é muito caprichosa. Você é muito cuidadosa. Quando eu uso é, você é, vai na essência da pessoa. Então, hábito número um, elogio. Número dois, a forma de elogiar usando a palavra é. Óbvio, aí eu também posso destruir alguém se eu falar assim, porque você é agressivo, porque você é desleixado, porque você é desorganizado. Todas essas frases negativas puxam a pessoa pra baixo, tá bom? Inclusive, a semana passada eu falei sobre networking e sobre influenciar pessoas, fazer amigos no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, eu vou pôr o link aqui pra você se inscrever. E olha esses dois vídeos aí, porque eles vão te ajudar ainda mais. São técnicas que ajudam nos relacionamentos e na autoestima. Vamos lá? Hábito número três. Não usar a palavra mas. M-A-S. Coloca aqui pra mim nos comentários. Mas. Coloca aí. M-A-S. Colocou? Pois é. Toda vez que a gente usa a palavra mas, vou te falar o que que acontece. Adria Nilson, que bom ter você aqui também. Girlânia Lourdes. Olha que maravilha a galera chegando. Vamos lá. Gente, eu vou fazer aqui um pedido. Compartilhe essa live pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, compartilha. Clica aí em compartilhar. Manda nos grupos do WhatsApp. Compartilha no Facebook. Pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo da psicologia aplicado no dia a dia. Tá bom? E põe aqui pra mim nos comentários. Eu compartilhei pra eu fazer um agradecimento todo especial a você. Pois é. Essa palavra aí, ó. Mas. Ela detona tudo que você disse antes de positivo. Então, vamos imaginar aqui. Deixa eu pegar uma pessoa como exemplo. O Rogildo. Eu tô conversando com o Rogildo e ele fez um relatório. Tá? A gente trabalha junto. O Rogildo me entregou um relatório. Eu pego o relatório. E eu falo assim. Nossa, Rogildo. Esse relatório ficou muito bom. Você é muito competente. Elogiei. E disse o é. Só que daí eu falo assim. Mas você não cumpriu o prazo. O mas você não cumpriu o prazo deleta tudo que eu disse antes e o Rogildo fica só com putz. Não adiantou fazer nada. Não cumpriu o prazo. A palavra mas tem que ser riscada do seu vocabulário. Em especial quando você estiver dando um feedback ou querendo conversar com alguém pra ajudar essa pessoa a se desenvolver. E qual é o ponto é que às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Tá? Então vamos supor. Ah, eu vou... O pessoal aqui falou da questão do físico. Ah, eu vou cuidar mais de mim. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou começar a fazer atividade física. Escolher melhor o que eu vou comer. Beleza. Mas, por que que eu não fiz isso logo no começo do ano? Mas, por que que por... Só de você falar o mas pra você, você puxa a sua energia pra baixo também. Dani Santos, obrigada por estar aqui. Tatiana Freitas. A Lourdes compartilhou. Beijo, Lourdes. Muito, 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 muito obrigada por ter compartilhado, viu? Vamos lá, hábito quatro. O hábito quatro é você estar com as pessoas certas. Eu tenho um grupo de mentoria que eu faço individual, mas uma vez por ano a gente se reúne presencialmente. Apesar da mentoria ser individual, por que que eu gosto de reunir as pessoas presencialmente? Porque ali elas fazem um networking do bem. Elas conhecem pessoas e conhecem de uma forma muito profunda, porque eu faço esse encontro presencial, assim, muito, muito, muito profundo. E esse grupo de pessoas tem objetivos em comum, valores em comum e um alavanca o outro. Só que o que que acontece? Às vezes, no dia a dia, você não tem um grupo como esse pra você participar. Para pra analisar um pouquinho o nível das pessoas que você mais convive. São pessoas que te alavancam ou são pessoas que te seguram? Ou são pessoas que te puxam pra baixo? Tem três tipos de pessoa, que te alavanca, que te segura e que te puxa pra baixo. Se você tiver rodeado de pessoas que te puxam pra baixo, como é que você vai elevar a autoestima? Não vai. Se você tiver com pessoa que te segura, como é que você vai elevar a autoestima? Não vai. E olha só, às vezes, você ter um grupo, às vezes, você ter uma pessoa que te alavanca, não quer dizer que ela só te elogia, não quer dizer que ela fica passando a mão na sua cabeça. Por exemplo, hoje de manhã, eu já fiz pouco Instagram hoje, porque eu tava com muita atividade. Não sei se você me acompanha no Insta, não, mas lá eu mostro todos os bastidores. Lá tem G Responde, lá tem live diária agora, cinco minutinhos de manhã pra te inspirar. Mas, enfim, eu não mostrei muito no Instagram. Por quê? É porque eu tive uma reunião com a minha mentora e ela me fez algumas perguntas e me falou algumas coisas que, pá, sabe assim, dá no meio da cara, mas que são importantes pra eu alavancar. Então, às vezes, a pessoa que tá do seu lado, ela te puxa pra cima, às vezes é meio dura, assim, gera até uma certa dor, mas esse é o propósito, tá? Esse é o propósito. Depois que eu saí da minha sessão de mentoria, eu fui fazer uma sessão onde eu sou a mentora. E aí, com essa pessoa, eu também fiz algumas palavras, alguns questionamentos mais duros. Por quê? Porque o objetivo é trazer essa pessoa pra cima. Então, começa a analisar qual é o nível das pessoas que vocês se relacionam. Elas te alavancam, elas te seguram ou elas te puxam pra baixo? E aí, também, se você quiser saber da G, como é que eu faço pra participar da sua mentoria, manda um oi lá no WhatsApp que eu te conto. Porque as novas vagas da mentoria estão abertas oficialmente hoje, tá bom? Então, eu já comecei a analisar aí o perfil de quem quer fazer a mentoria. Não é todo mundo que entra, a pessoa se inscreve. Eu analiso todas as respostas que a pessoa deu, porque ela preenche um questionário. Se ela tiver no momento, eu ligo pra fazer uma entrevista pra ela participar da mentoria. Então, é algo muito, muito bem feito. Mas, se você quiser, manda um oi pra mim lá no WhatsApp que eu te conto como fazer. Hábito número 5. O hábito número 5 é você fazer as coisas, sim, mas não o tempo inteiro pro outro. Você tem que fazer por você. Muitas pessoas cuidam muito bem dos outros. Fazem pelos outros, são carinhosas com os outros, são educadas com os outros. Fazem, como é que eu vou dizer, gentileza, sabe? Dão presentes pros outros e nada pra ela. Nada pra ela. Ela sempre tá em segundo lugar. Ou melhor, terceiro, quarto, quinto, cedo. Ela nunca é prioridade. Dá fila pra ela. Ela tem um monte de coisa pra fazer no dia, mas cuidar dela nunca é prioridade. Se você conhece alguém que faz isso, gente, compartilha mesmo essa live, porque vai ajudar a pessoa. Você precisa, em alguns momentos, parar pra fazer algo que é seu. Algo que é pra você. E se você ainda não deixou o like nessa live, deixa agora. E esse like é pra você. Por quê? Pra você dizer que, bom, eu tô no caminho certo, eu tô me desenvolvendo, eu tô buscando um conteúdo pra me ajudar. Então deixa o seu like aí agora. Olha, já tô vendo likes aqui subindo. Esse like é pra você. E a gente já começa aqui a exercitar esse hábito 5. E o hábito 6? Qual é o hábito 6? Conheça as suas forças. No que você é bom. Quais são as suas qualidades? Se eu tivesse aqui entrevistando com você agora. Você tá aqui, ó, sentadinho na minha frente, na poltrona aqui da minha sala de atendimento. E eu olho bem no seu olho e eu pergunto. Conte pra mim cinco forças que você tem. Quais forças você me contaria? Qualidade. Virtude que você tem. Quais você me contaria? Coloca aqui pra mim. Pelo menos cinco. Nossa, Gi, tenho tantas. Dez, vinte. Tá bom, tá bom. Eu sei. Mas eu quero cinco. Quais são as cinco forças que você tem? Coloca aqui pra mim. Primeiro, você precisa conhecer as suas forças. Olha aqui a Tânia Torres já elogiando. Gi, você é maravilhosa. Beijo, Tânia. Obrigada. Tá vendo? Já tá praticando aqui a técnica do elogio. Lourdes compartilhou. Muito, muito obrigada. Que bom. Marcos compartilhou. Super, super obrigada. Dani, que bom ter você aqui. Que show. Andália Rodrigues. Acontece isso comigo sempre. Pois é, Andália. Felipe Torres. Gi, eu sei se você lembra que eu comentei outro dia. Tá cortado pra mim. Alguém consegue ler o comentário do Felipe Torres pra mim, completo, por favor? Tânia Teixeira. Tânia Teixeira colocou show, contribuindo muito. Legal. Tá contribuindo? Coloca aqui. Hashtag contribuindo. Quero saber. O Felipe falou, sou o seu aluno do curso efeito mal. É, Felipe. Não consegui ler sua pergunta inteira. Alguém vai ler aqui pra mim, tá bom? Posso ler? Pode ler. Estou aprendendo muito o dia no seu curso. Sabo, o retrasado foi o nosso segundo curso de jovens. Que legal. Já tá aprendendo no efeitual e tá aplicando. Parabéns, parabéns. Poliane compartilhou. Muito obrigado. Que show. Laudelina. Vi. Ah, tá ok. Deixa eu ver. Quem mais? Dani, eu sou assim. Cuido muito dos outros. Mudar. Vamos mudar isso daqui. Vamos lá, então. Pra. Dica. Hábito. Sete. Descobriu quais são suas forças? Você precisa usar. Então, vamos imaginar que você tá aqui, conversando comigo, e eu perguntei cinco forças que você tem. E você me disse, eu sou responsável, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa comunicativa, ok? Vamos supor que você me falou essas cinco forças suas. Qual que é o hábito sete pra elevar a autoestima? É usar, pelo menos, conscientemente, uma força sua por dia. Então, vamos imaginar que hoje você elencou que você vai usar a força da comunicação. O que que você vai fazer? Você vai, pequenas ações do seu dia a dia, exercitar a comunicação, seja numa live, deixando o seu comentário, seja conversando com as pessoas ao seu redor, olhando no olhar dela. Qualquer coisa, você vai exercitar a sua força. A Simone falou, Gi, me ajuda a falar em público, sem tremer. Simone, ó, abra as inscrições do curso efeito aula daqui a alguns dias, vai super te ajudar. De verdade, se você seguir o passo a passo, a metodologia que eu ensino no curso, tremedeira, gagueira, ficar nervoso, dar branco, nunca mais vai acontecer. A Erika, muita vontade de ter sua mentoria. Você é uau. Ah, Erika, eu que vou amar ter você comigo. Raquel colocou contribuindo, Rogildo compartilhou, muito obrigada. Priscila também tá aqui, Dani colocou contribuindo, que show. A Aida também tá aqui, contribuiu muito. Débora, contribuindo, que show. Ficou muito feliz por ter contribuído na sua vida. Conte comigo, toda segunda-feira tem live aqui. E live da semana que vem vai ser especial, porque no domingo é meu aniversário. Então, muito feliz aí, prestes a comemorar mais um aninho de vida. E eu vou amar compartilhar tudo isso com você, segunda-feira que vem, meio-dia e trinta. E todos os dias, entre oito e meia, nove horas da manhã, cinco minutos de live pra te inspirar no Instagram. Não me segue no Instagram? Vai lá, vou deixar o link aqui do meu Insta pra você me seguir. Gi, eu quero mais conteúdo sobre autoestima. No canal do YouTube tem mais de quinhentos vídeos gratuitos pra você. Todos lá organizados em playlists, entra lá que vai ter muito mais assunto aí da autoestima pra você se desenvolver. E se você quiser saber da mentoria, já sabe, tá aí o número do WhatsApp, me manda um oi que eu conto lá. Tá bom? Beijo, muito obrigada, Michele, Letícia, Valkyria, Débora, Aida, Igor. Muito obrigada a você que tá aqui comigo ao vivo e a você também que tá assistindo no replay. E interaja comigo porque eu vou amar interagir com você. Beijos e eu te vejo lá no Instagram. Vamos?